Ele chegou a dormir em um armário e depois virou amigo de Justin Bieber. Eu tenho um minuto pra te contar como Post Malone ficou famoso. Austin Richard Post nasceu no estado de Nova York em 1995. Quando criança, aprendeu a tocar instrumentos com o game Guitar Hero. Com 15 anos, combinou o sobrenome Post com a primeira palavra que saiu de um gerador de nomes de rap na internet. E assim nascia o nome artístico Post Malone. Aos 16, começou a brincar com o programa Fruit Loops, de criação e edição de músicas. Largou a faculdade e se mudou pra Los Angeles, onde passou a dormir no armário de um amigo. Aos 19 anos, lançou sua primeira música no SoundCloud e foram mais de um milhão de reproduções em apenas um ex. Mas foi com o hit Rockstar que o rapper estourou no mundo inteiro. Apesar de fazer hip hop, Malone não gosta de ser rotulado como rapper. Segundo ele, o que importa é a música e não o gênero. E como todo bom Rockstar, Malone volta e meia se envolve em polêmicas. Tipo quando ele foi chamado de abutre cultural. Ele rebateu dizendo que é mais difícil ser rapper quando se é branco. Será? Apesar das controvérsias, Post Malone continua lançando álbuns, batendo recorde, adoidado, tatuando a cara. Ele tá nem aí, na verdade. Porque no fim das contas, o povo adora mesmo um bad boy. Até eu. Mentira. Ou não. Mentira. Ou não. Gerador de nomes de rap na internet. Começou a brincar com o programa Fruit Loops. Que é claro, que é Fruit Loops. Programa Fruit Loops, de criação e edição de vídeos de musicais e Broadway. Nada a ver. Mas foi com o hit Rockstar. Rockstar? Mas do nada eu fiz isso aqui. Mas do nada eu fiz isso aqui.